Quando falamos em prosperidade e abundância, é inevitável que pensemos em dinheiro. Mas a consciência da prosperidade e abundância é mais do que a capacidade de ganhar dinheiro. Eu diria que está mais relacionada com a lei do mínimo esforço, que é a lei que determina que através de um pequeno esforço, coisas grandiosas são feitas. Ou, em outras palavras, as coisas fluem sem esforço. . . . . . Obrigado.